Incentivar práticas sustentáveis na agricultura e na pecuária para ajudar a reduzir as emissões de gases do efeito estufa, combater o desmatamento e preservar os recursos naturais. Esse é o Plano Agricultura de Baixo Carbono, ABC. E para acompanhar como o programa está sendo aplicado, equipes visitaram propriedades espalhadas por todo o Brasil num verdadeiro rali, o Rali ABC. O Rali do ABC foi entre os meses de abril e maio, junto com o Rali da Pecuária. As equipes estiveram em 169 municípios, somando 55 mil quilômetros percorridos. Em todo esse trajeto, os pesquisadores mapearam e fotografaram as propriedades, além de entrevistar pecuaristas e agricultores. O levantamento concluiu que serão necessários investimentos de cerca de R$ 30 bilhões até 2016 para corrigir ou evitar mais degradação do meio ambiente. Parte desse dinheiro vai sair dos próprios produtores rurais. A outra parte, por meio de financiamentos do Plano ABC. O nosso problema não é o recurso. O recurso que o governo brasileiro tem. O que se precisa é que o produtor tenha cada vez mais conhecimento do programa, que nós tenhamos um suporte na área de assistência técnica cada vez mais qualificado ao médio produtor. A pesquisa também apontou que 41% dos produtores entrevistados fazem uso de algum tipo de técnica relacionada ao plano de agropecuária de baixo carbono. Para o ministro da Agricultura, ações como essa ajudam a divulgar o Plano ABC. Os programas que estão sendo liberados, eles precisam beneficiar principalmente o médio e o pequeno produtor. Para isso acontecer, precisa ir a campo. Trabalhar com as federações, trabalhar com os sindicatos, para que as informações cheguem lá na ponta. Se você tem os programas que são positivos, esses programas têm que chegar lá na ponta. E é isso que nós estamos fazendo. Para o pesquisador da Embrapa, Luiz Adriano Cordeiro, a tendência é que cada vez mais as técnicas do Plano ABC sejam utilizadas no campo. O Brasil é um dos líderes de tecnologias sustentáveis. E não só no desenvolvimento dessas tecnologias, mas também na adoção. Vem crescendo muito no Brasil a adoção dessas tecnologias. Essas tecnologias, elas são mais amigáveis, vamos dizer assim, do ponto de vista climático e ambiental. Mas, por outro lado, a grande questão é que elas são mais produtivas e mais rentáveis. Então, o produtor que deseja ter esse tipo de... Adotar esse tipo de tecnologia tem que saber que é uma coisa importante para o meio ambiente, mas é principalmente importante para a sua propriedade. Adotar esse tipo de tecnologia tem que saber que é uma coisa importante para o meio ambiente.